Eu vou te mostrar como é que funciona a capota rígida retrátil da Kecku. Nada como praticidade e segurança. Tudo isso vai mudar a sua vida de picateiro. Bom, esforço só para carregar a caixa, porque vamos combinar com o controle remoto aqui da capota rígida retrátil da Kecku, tudo fica muito mais fácil e seguro. A sua caçamba se transforma literalmente num porta-malas. Bom, além de abertura e fechamento pelo controle remoto, você pode fazer isso de maneira manual também. Agora, isso eu achei incrível. Por uma questão de segurança das pessoas, ele tem um sistema de anti-esmagamento. Três segundos de pressão, ele para o fechamento para proteger as pessoas. Encontre qualquer coisa no escuro com a caçamba iluminada. Através do controle remoto, ligue ou desligue a iluminação. Toda construída de liga de alumínio aeronáutica. Pois é, muito leve e extremamente resistente. Dá uma olhada aqui. 90 quilos em bloco de concreto, né? Para ela, isso é moleza. E achou! Pois é, e eu posso garantir, não entra uma gota de água. Dá uma olhada lá dentro. E se você busca estilo, a capota tem de sobra. O design slim e os acabamentos primorosos garantem um visual único a picada. E olha que legal o que é versatilidade, né? Com a capota rígida, você ainda consegue instalar aqui o Santo Antônio. Essas duas travessas para você transportar o que você quiser, ampliando bastante aqui a tua capacidade de carga e bem interessante, né? Porque você não perde, ó, o acesso às bagagens que você tem aqui dentro. Legal, né? Vamos combinar! É muito legal, né? A capota rígida retrate o Queco. Coloca a sua picape num outro patamar de praticidade e segurança. O que foi? Gostou? Então vai entrar em queco.com.br. Vai lá! Se queres estar atualizado com os accesorios, se inscreve no nosso canal. E se te gostou o vídeo, dale me gusta.